Olá pessoal, eu vim mostrar pra vocês como que eu faço minha batata frita Um jeito fácil, rápido e sem precisar comprar batata industrializada no mercado Já sai perfeita a batata palito Tô usando o Fusion Master Sister da Tapoer, né, cortador Esse aqui já tá cheio, vou pegar outro pra vocês verem Ó, só colocar a batata inteira em pé descascada, né E apertar Sai prontinho, gente, ó Que facilidade, eu amo esse aparelho porque ele me ajuda muito, muito, muito na cozinha E agora eu vou escaldar, vou esquentar a água Colocar mais ou menos, na água fervendo, gente, você coloca a batatinha por mais ou menos 5 minutinhos Depois escorre, joga água fria e aí do jeito que ela vai tá, você pode congelar ela Eu vou mostrar pra vocês certinho, tá bom? Congelar ela pra utilizar numa próxima vez sem precisar, né, cozinhar a batata Fiz isso, amei, agora eu estou parando de comprar batata industrializada Estou fazendo minha própria batata frita Estilo McDonald's Ó, pessoal, deixei ferver, 5 minutinhos, a gente tira Põe no... escorrer a água, passa a água gelada ou água fria e coloca pra congelar Aí eu já passei água, ó, como que elas ficam bem Cozidinhas, né, e depois só fritar agora E eu vou colocar Nessa forma aqui, ó E levar no congelador pra elas congelarem individualmente Depois eu coloco no tapoer e coloco no tapoer pra congelar Pra quando eu for fritar elas vão tá soltinhas Só tacar na panela com óleo quente Ó, pessoal, fica bem sequinho, ó Igualzinho a batatinha Comprada Maravilhoso Depois que você fez isso, né Deu uma cozinha Cozinhada na batata Passando na água fria É só colocar num saquinho Ou num tapoer, né De preferência tapoer Fazer o mesmo procedimento Coloca na forma Primeiro pra secar E depois você pega e... E coloca num tapoerzinho Fica soltinha Pronta pra fritar Assim que eu faço E armazenando batatinha aqui em casa Façam aí E deixem nos comentários Se vocês gostaram dessa técnica Ótima pra poder, né Ter batata fresquinhas Fritas e sem conservantes Um beijo Que Deus abençoe o seu lar E sua família Nunca deixe faltar a paz O amor, o alimento A fé, a saúde, a coragem E a determinação Beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau